Nobres colegas vereadores e vereadoras, a nossa comunidade presente e aos nossos internautas. Nobres colegas vereadores, hoje subo na tribuna dessa casa e vou reproduzir algumas situações que ocorrem no nosso município e que as mesmas precisam passar pela reflexão da comunidade de Toledo e também a toda a população do estado do Paraná. O município de Toledo manda um projeto nesse momento, que tramita nessa casa, aonde busca-se alterar o valor do IPTU nesse município. A oposição marcou, em passos duros, a posição para que o mesmo não fosse aprovado nos moldes que veio, que poderia impactar de uma forma relevante dentro da sociedade de Toledo. O que nos preocupa é que a atual administração veio aqui, prestou contas e passou a comunidade de Toledo, que tudo estava sob controle. E realmente deveria estar, porque nós temos hoje uma inflação de aproximadamente 2, 3%. Os índices de arrecadação no município aumentaram 13%. Logo, nós temos 10% de aumento de impostos que entraram nos cofres públicos no município de Toledo. Mas nada disso está resolvendo. Nós estamos percebendo que o município de Toledo está numa situação complicadíssima. As coisas nunca estiveram tão obscuras. As coisas nunca estiveram tão atrapalhadas como estão neste atual momento. Sequer conseguem fazer licitação para os pneus da ambulância e das vans que andam no nosso estado com os nossos pacientes e os nossos filhos. A reflexão que temos que fazer quando nós lemos a Gazeta de Toledo, aonde deixa claro as trapalhadas que estão acontecendo na Indur, aonde pessoas são nomeadas individuamente e são exoneradas de uma forma suspeita. E quando digo suspeito, eu gostaria que alguém me respondesse. A Indur, esta empresa que é orgulho para o município de Toledo, tem um processo licitatório de tubos no valor de quase um milhão de reais. tubos de concreto que por toda a vida foram fabricados no município de Toledo. Tem-se agora licitações e a empresa que venceu essa licitação é uma empresa que os proprietários idôneos são muito amigos de um certo deputado aqui desse município. Logo, nós temos nomeado no Indur, o filho deste deputado. Ora, se nós sairmos do campo municipal, aonde nós temos esses apontamentos negativos, nós vamos para o campo estadual. Os nossos microempresários, que foram lesados através de votações durante essa semana, aumentando o ICMS do Estado do Paraná em até 200% com o voto do deputado estadual José Carlos Cabinato do município de Toledo. É isso que nós estamos dando de presente? A economia do Estado do Paraná? E logo, nós pegamos a portaria de nomeação do governo do Estado do Paraná e dia 1º de dezembro sai uma bela nomeação em nome de Gerson Paulo Scavinato. A que ponto nós chegamos? Aonde nós queremos chegar com a política do município de Toledo e do Estado do Paraná? Ao meu deputado estadual, a quem representa Toledo, e aqui eu vejo o sempre deputado do Iri Genari, vieram denúncias a este vereador, que este deputado tem nomeado no Estado o filho, a nora, o filho aqui no município de Toledo e ainda busca-se informações da possível nomeação da esposa como conselheira. É isso que nós queremos para o povo de Toledo e para o povo do Estado do Paraná. Uma família terá todos os membros nomeados através de cargos em comissão, senão no município, no Estado. Nós não podemos admitir isso. O povo não pode se calar mais. Nós não podemos ver as pessoas com deficiência na saúde, na educação, na segurança e uma família bastarda ter toda a família nomeada em cargos de comissão, se não é no município, no Estado. Nós vamos trazer os dados, nós vamos colocar no painel, porque a sociedade de Toledo merece a resposta em relação a tudo isso que está acontecendo.